Quer jogar videogame, mas acordou às 5 da manhã, pegou quase duas horas de trânsito, trabalhou o dia inteiro, saiu pra chegar em casa na hora do jornal da noite, porque você passou no mercado pra comprar aquela bisnaguinha maneira pra comer enquanto estuda? Deixa comigo que eu vou te mostrar uns joguinhos aqui, bem rapidinhos pra você finalizar, pra você dar aquela calibrada, jogar um videogame e ainda construir o seu destino e das pessoas que te acompanham. Dungeons & Dragons, Shadow Over Mystara e Tower of Doom. Muita gente ainda não conhece os Breed Hood e Dungeons & Dragons, inclusive agora que eles saíram no Steam, mas são alguns dos melhores jogos que os anos 90 nos ofereceram. Originalmente em fliperama e saiu também numa coleçãozinha pro Sega Saturn. O jogo é lindo mesmo, cara, muito divertido, bem tranquilo, nas suas versões fora de fliperama, já que você não precisa comprar ficha. Tem vários personagens disponíveis, rotas diferentes que mudam os cenários, as fases, e isso dá um aspecto de RPG enquanto a gente joga, porque tem baú, tem vários itens, magias, é bem maneiro. É baseado no RPG de mesa, Dungeons & Dragons, que muita gente conhece, se você não conhece, vale a pena conhecer, muito maneiro, todo esse universo de RPG de mesa, mas esse jogo é um Breed Hood, tipo Final Fight. E são dois jogos, eles são separados, mas em vários lugares eles são vendidos juntos. E eles são bem parecidos, então você pode jogar tudo numa tacada só, porque cada jogo tem ali uma hora e uns quebrados de diversão maciça. Vale conhecer esse game do Yoshi, que tá lá no Wii U, que é um console que o pessoal não aprovou muito, é um console polêmico de fato, mas que tem muitos jogos bons. E esse Yoshi é uma dessas pérolas, que ficou perdida lá. Esse Yoshi, ele se passa num universo onde tudo é feito de pano, sabe, com linha, uma coisa meio tricô. É uma plataforma raiz mesmo, tem vários mistérios que você vai desbloqueando coisas nas fases e pegando os itens. Nesse esquema de moeda do Mario. E dá pra dizer que esse jogo é uma versão turbinada do Yoshi Story do Nintendo 64, porque ele aprimora vários aspectos desse jogo aqui. Tem um multiplayer excelente e é um dos meus jogos de Natal e Ano Novo. Eu sempre jogo nessa época, é quase que uma tradição. Porque o meu lance não é nem zerar esse jogo, mas é pegar ele pra apreciar mesmo. É ir pegando os segredos das fases, jogando aos poucos. Porque é um game que você pode ir em horas divididas, dura alguns dias, e pode ser um jogo curto e um jogo longo. Porque se você quiser fazer tudo, ele vai ter bastante conteúdo pra você. Mas se você só quer dar um zeramento nele, você consegue também fazer rapidinho. The Little Mermaid, Pequena Sereia, mais conhecido aqui no Brasil. Pô, Kogo, jogo de Pequena Sereia? Cara, o jogo é bom demais, cara. É muito bom. E a criançada, se você tem criança, vai adorar. Ah, tem certeza, vai adorar. Acho que as crianças vão ver pra sempre filme de Disney, sem parar. E esse é um dos jogos mais bonitos do Nintendinho. E na real ele nem parece Nintendinho. As fases são muito ricas em cores. O desafio é muito tranquilo. E o game tem aquele padrão Capcom da época. E veja que ironia. O jogo é muito fácil. Mas todas as fases são fases de água. E justamente fases de água que são as mais terríveis. É só você ir pegando umas coisas. Detalhes, né? Elementos das fases, jogando os inimigos. Você também encontra uns baús. Que você ganha alguns itens maneiros lá. É um jogo bem curto também. Coisa de uma hora. Você zera ele bem tranquilão. Não é um jogo com limites. Só se divertir. Mega Man Xtreme do Game Boy Color. Zerou os Mega Man tudo e ficou com saudade? Olha, esse daqui muita gente, nem os fãs, conhecem a existência. E quem conhece às vezes pensa que esse Mega Man Xtreme, ele é um port do original pro Game Boy Color. Mas ele não é. Ele tem uma história original. Ele se passa entre o Mega Man X2 e X3. E ele é o mais próximo que a gente tem de um demake do Mega Man e Super Nintendo. Demake é quando você pega um jogo, ao invés de você melhorar os gráficos dele, o que geralmente acontece em um remake, você faz o contrário. Mas não é que você piora o gráfico. Você só torna ele mais retrô. É isso que significa. O jogo tem um lance de modos de dificuldade, inclusive, que você pode expandir a jogatina. E o melhor ainda é o fato de que o jogo salva. Não tem aquele espaço hoje, de antigamente. Você finaliza ele umas coisas de duas horas, que é uma versão de bolso do jogo. E ele, embora te revisite as fases do Mega Man classiqueira, Mega Man X, elas, obviamente, têm um design diferente. E esse jogo conta com aquele fator Mega Man X, que eu particularmente gosto muito, que é ter vários itens escondidos na fase que vão deixando o seu personagem mais forte. Além de ter umas cutscenes com as historinhas e tal, é super maneiro. E não se preocupa que esse jogo tem vários segredos escondidos pelas fases, detalhes ali na história que mudam de acordo com a dificuldade que você joga. E é um jogo completo mesmo. É muito bom. Aladdin Super Nintendo é um jogo que muita gente conhece. É verdade. Só que aqui na nossa comunidade, de cogumelando, nós temos muitas pessoas também que só tiveram o Mega Drive. E há uma certa competição entre os fãs de Super Nintendo e Mega Drive. Qual versão tem o melhor Aladdin? E muita gente, às vezes, acaba não jogando a outra versão. Por isso que eu trago esse jogo aqui, porque quem teve Super Nintendo jogou. Quem teve Mega Drive, jogou o do Mega Drive, que é muito bom também. Só que tem um negócio. O do Mega Drive é mais difícil. O do Mega Drive é bem mais difícil. Então, se hoje em dia a pessoa tiver a fim de um gameplay facinho, molezinha, Aladdin Super Nintendo é a sua escolha. Qual é melhor vai de cada um. Só que uma coisa é fato. Esse jogo aqui é curto, tranquilinho na dificuldade. E, assim como o do Mega Drive, é muito bonito. Embora tenha uma escolha estética mais diferenciada. Eu gosto muito dos graxos desse jogo, cara. Eu tenho um carinho danado por esse game. E eu te garanto, até hoje esse jogo encanta crianças. A versão do Game Boy Advance é igualmente muito boa. Há um porte, claro, guardado as suas devidas proporções. Porque o Game Boy Advance é um portátil. É muito maneiro também. É uma versão muito bacana. Indico jogar. Odalus The Dark Call. Para a galera do PC que gosta de um negocinho mais retrô. E, principalmente, um jogo BR. Um jogo brasileiro. Da JoyMesher. Que é uma joia nacional. Um orgulho nacional. É um game tranquilo porque o compromisso é com a diversão e com a exploração. Porque esse jogo tem bastante elementos de Metroidvanias. Que aí você vai ganhando uns poderes ao longo do jogo. E vai acessando outros lugares. Toda aquela mecânica que a gente gosta. Esse tipo de game. O jogo tem uma pixel art muito boa. Tem um trabalho excelente de cores pastéis. Inclusive, até de certa forma, um design um pouco mais minimalista. Que é bem maneiro. E esse jogo fornece uma das melhores experiências de um jogo de plataforma que você vai encontrar no Steam. E é aquilo. Jogo BR. Maravilhoso. Realmente, é uma alegria que esse game existe. Os chefes são um show a parte também. Eu acho eles até tranquilos. Mas eles têm padrões divertidos. Você finaliza ele umas coisas de 5 horas, eu acho. 5 horinhas. Ele não é muito longo, não. E falando de Metroidvania. Você sabia que tem um jogo de Sonic nesse aspecto? É o Tales Adventure. Ou, como a gente chama aqui no Brasil, Thales. Você joga a raposinha. Todo mundo conhece o Sonic. E você vai desbravando vários ambientes. Usa veículos. Encontra itens. Abre acesso a outras áreas. Eu acho que o Tales merece mais jogos assim. Sinceramente. Eu acho que merece. Eu queria mais disso. Eu queria mais desse jogo. Ele é original do Game Gear. Então, ele tem uma cara de Master System. Só que ele nunca saiu para o Master. O Game Gear, que está aqui até. Sou fã de Game Gear. É um portátil. É um Master System portátil. Mas ele tem alguns jogos que só pertencem à biblioteca dele. E uma razão muito boa de jogar ele. Particularmente porque ele ficou preso no tempo. Num vórtex temporal, cara. Muita gente não teve o prazer de jogar um Game Gear. E acaba nem sabendo desse jogo. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. Ninja Warriors do Super Nintendo. Foi um daqueles games que eu cansei de alugar. Mesmo depois de ter zerado. Só para jogar de novo. E principalmente porque eu sou apaixonado pela trilha sonora desse jogo. Bridge Road Plataforma. Tipo os jogos dos Paulo Rangel. Para o SNES também. E aqui você escolhe três ninjas. E eles são ninjas e androids. O meu favorito é o Kamai Tati. E ele é tão bom que o jogo fica quebrado. Você zera o jogo rapidão. Mas também tem o protagonista, um ninja fortão. E tem também a Kunoichi. Que é uma ninja mulher. Ela é muito boa de jogar para quem prefere velocidade. O game oferece aquelas duas horinhas de completo relaxamento. Porque ele tem tentativas infinitas. Se você perder, está tudo bem. Você tenta de novo. Você não tem limite. É para desopilar mesmo. A trilha, conforme eu falei, é excelente. E é engraçado porque embora seja um jogo futurista. A trilha sonora vai te remeter aos anos 90. Então ainda tem esse fator nostálgico. Crusader of Senti. Eu botei esse jogo no primeiro vídeo que eu fiz nesse canal. Para você ver como é que ele é especial para mim. É um dos meus RPGs de ação. Um favorito de todos. Trilha sonora linda. Jogo exuberante. História e desenrolar muito doce. Eu adoro esse jogo de paixão, cara. Foi uma surpresa muito grata. Porque eu conheci esse game muitos anos depois do Mega Drive. Na década de 10. O jogo tem muitos aspectos de Zelda também. Mas é longe de ser totalmente um Zelda. Só umas coisas estéticas mesmo. Aproveita bastante porque para um RPG esse aqui passa bem rápido. Acho que em umas 10 horas você finaliza ele. E vale a pena fazer o 100% dele porque... Enfim, eu fiquei procurando coisa para fazer enrolando. Para ver se o jogo durava. Porque, pô, não queria que acabasse nunca. Jojo's Bizarre Adventure do Playstation 1. Um dos melhores jogos de luta que eu já joguei em toda a minha experiência com videogames. E ele não é aquele do Dreamcast e do Fliperama. Não é o mesmo jogo. Esse do Playstation 1 é único. É outra história. A boa da terceira temporada do mangá Yan'i. E esse Jojo aqui, embora ele seja um jogo de luta super competente. Com bastante história. Incluindo, possuindo umas cutscenes bem longas. Que vão narrando os eventos da saga. Ele tem uns extras. Uma batalha, por exemplo. Não é a típica braçal. Mas é um jogo de pôquer, cara. É sensacional. Do nada, no jogo de luta, você tem que jogar pôquer. E tem outras batalhas que são meio que, digamos assim, minigames. Bem legais. O jogo é um pouco mais longo do que um jogo de luta comum. Mas é bem tranquilo. Porque não é tão longo quanto os de outro gênero. E você pode tentar várias vezes, se quiser. Você pode salvar o progresso. Porque é um jogo que você vai viajando por vários países do mundo. E é um daqueles games que a gente zera com vontade de revisitar no futuro. Só que, veja bem. Ele trata a história do anime. Se você quer ver o anime. Talvez o jogo te dê spoilers. Se você já viu o anime, você vai revisitar numa boa. É mais uma mídia pra você aproveitar a história de Jojo. De repente você consegue ver os dois, se você tiver tempo. De repente você vê no ônibus, no metrô, trem. Você vê... Carro de aplicativo também. Você vê o Jojo, o anime, em casa você joga o jogo. É uma ideia. E agora... As indicações óbvias que não podem ser esquecidas. Mas são jogos que muita gente conhece. Vou começar com Final Fight 3. Esse é um dos meus bridge-ru favoritos de todos os tempos. De todos os tempos. Mesmo. Mesmo já tendo zerado ele. É um desses games que eu fazia questão de alugar de novo. Só pra jogar com os amigos. Até porque o game, além de ser muito bonito, ele tem vários caminhos diferentes. Que você enfrenta outros chefes, vê outros cenários. Por exemplo. Se você atacar um oponente na placa de ônibus e quebrar ela. Você acaba indo pra outro estádio. E se você mantê-la íntegra lá. Aí vem o ônibus, para e você vai pra uma fase no ônibus. Olha que coisa legal. Bom demais. Tem até golpe especial de jogo de luta. E mesmo no modo mais difícil, ainda é um jogo tranquilo. E você se sente incrível jogando. Você se sente forte. É muito maneiro. Multiplayer. Delícia também. Kirby. Superstar Ultra. Gosto muito de Kirby. Um dos melhores jogos da franquia. Disponível não só no Super Nintendo, mas numa versão estendida no Nintendo DS também. Tem várias campanhas. Enquanto um jogo de plataforma. Como se fossem vários jogos de plataforma dentro de um game só. Mas também tem outros minigames ali dentro. Outros jogos que proporcionam um gameplay diferenciado. E isso tudo compõe a experiência. Você tem muitos jogos pequenos dentro de um game só. E se você quiser fazer 100% é uma maravilha. Porque as coisas meio que se interligam. Entendeu? Você vai, faz um cenário aqui, faz outro. Aí de repente aparece uma outra coisa pra você fazer. Então é um jogo bem único. Principalmente de Kirby. E é um dos mais festejados da franquia. Foi o meu primeiro Kirby. Fiquei muito feliz quando achei numa locadora. Me fez muito feliz. Indico pra qualquer pessoa que quiser. Só se divertir. Com plataforma raiz e muito bonito. E é bom também pra jogar com a criançada. Espero que esses jogos te agradem. Esses jogos eu considerei fácil. Mas pode ser que pra você não seja. Mas eu te garanto. Perante a vários outros jogos. Esses ainda são tranquilos. Mas uma coisa é certa. São todos muito, muito divertidos. Tá vendo esse vídeo aqui? Vai gostar bastante. Acho que você vai curtir. Porque aí ele trata de jogos curtos, inclusive. Então é meio que na pegada desse. Acho que vai ser útil pra você também. Quero realmente agradecer a sua presença. Obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima.